E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi Falar para vocês Seguinte o Henrique Aquela trolagem você falou para fazer com a Thais Não vai dar certo mas eu tive outra Mano porque se ela ficar em pé Ela não vai deixar mano Eu tive uma ideia O Henrique Teve uma ideia da gente pegar e amarrar A Thais em pé Amarrar e deixar ela amarrar Ele tinha falado amarrar com corda Só que aí ela não vai deixar mano Aí o que eu pensei Eu comprei essas fitas aqui E ela está na cadeira Eu estou pensando a gente amarrar ela na cadeira Passar a fita e enrolar ela na cadeira É bom ver Você topa? Bora Vamos aqui para ir Ele está maldoso É A ideia foi dele Vocês fazem comigo agora também Eu estou entrando no jogo A ideia foi dele Eu só não quero que sobe para mim depois A Thais você sabe que ela vai vir Vocês são muito vindativos Vocês não esquecem essas coisas né Tá boa Vocês fizeram comigo que a gente não vai fazer também Tem certeza? Depois ela vai te vingar Se você expõe eu vou Se você expõe eu vou Vamos fazer o seguinte Você vai filmando Graças a Deus eu vou estar limpo Você também está limpo Eu só vou gravar Vai sobrar para mim depois isso aí Henrique Se ela tentar levantar da cadeira Ela vai ter que segurar ela Vamos lá Vocês topam mesmo? Bora Galera nós três vamos tentar trollar a Thais A Thais é difícil Mas a gente vai tentar Então já deixa o dedo no like E se você não é conhecido já se inscreva Vamos descer lá que ela está mexendo o celular Porque ela está olhando o carro e na piscina Ela já tenta trollar ela Demorou? Não está na piscina não? Hã? Agora eu estou Põe o rio 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 Procentário Põe Põe o rio 10 anos que não tá assistindo a ideia de ir? Aqui é nova rapaz, aqui não tá rapaz não, ela não Ahhhh Nascou ela também depois Se lascou, hein? E não já, ela não dá piquinha Aí é que aí você faz Ai, velho Cadê ela? Cadê ela? Ai! Gente, esse quadro tá indo! Quero ver pra sair Aí A pessoa quer dar duas, três voltinhas só? Vai acabar com a fita Tá ficando com as pernas na roupa, vai Tá ficando com sangue Ufa, não, não, não Agora vai passear com isso aí Vai sair no carro e vai deixar sair aí Exato Vai ficar no caixinho Acabou a fita Você gastou a vinte inteiro rolo de fita Primeiro de tudo eu quero te explicar uma coisa A ideia foi do Henrique Rapaz, tem folhinha Mas, olha, eu tive uma ideia, mas não foi essa daí não Deixa ser amarrada não Deixa, rapaz, vê se ela arragar o pescoço dela é de mola Igual de coruja, né? É, parece que se roda, deixa Ó, ó, vê, cadê a outra fita? Pega a outra fita Não 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 Não, mas você tá dizendo que a fita é fraca aqui? Não sei o quê, setor? Tá puxando meus braços Ai, meu dedo Amarras mão dela, amarras mão Pra você ficar rezando aí, ó Eita 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 Aí Tem que passar a tesoura no cabelo Sai, olha aí Nossa Pela da má Cai no bó Caralhão Caralhão Ah você vai querer que faça mais? Eu te odeio Enquanto Não Eu vou gostar Não, de lá Pra trás Pra trás Nooo Quero bater um Ladinho aí não Quero bater Boa fazer descansamento vai descansar bem, descansadinho agora dá pra não botar uma vela aí acesa agora é o seguinte você vai ficar aqui e a gente vai passear é 24 horas o desafio, né? 24 horas vamos lá vamos lá pra cima vai se divertir dessa manhã rapaz, se não for lá pra cima e você estiver solta você não é um ser humano não ela tá conseguindo escapar mas é só pra não deixar a proposta mas se ela... eita mesmo a mão ela tem aí vai amarrar ela também vai, vai vai ainda bem quando estou fazendo nada, né? já que eu vou me marcar depois de qualquer dia aí tá bom, vamos ver se ela escapa isso é a vingança, tá vendo? aí vamos lá pra lá, vamos deixar ela aí tem um ditado que a vingança é um prato que se come frio amanhã eles vão soar não Thaís, Thaís, olha aqui olha aqui olha, isso aqui é pra você aprender, viu? tá chorando, né? vou matar vocês e a sua sorte é que eles querem aqui assim com só quente, tá bom? não faça isso não senão ela acertou, não é passar ela será que você aprendeu tanto ali vocês me pagam? isso aí você me pagam? o que foi aí, velho? foi tudo bem vocês me pagam? nunca mais me pagam... vocês me pagam? 24h presa oh, brela acabou passando aí esfinito hein vai ficar assim tu gosta de voar nóis? tu gosta de chorar? Hã? Quero ver você sair daí agora. Sai daí, sai daí! Me solta! Virou um tarrão céu, foi? Deixa ela, deixa ela. Põe a camisa. Virou um tarrão céu, foi? Agora você vai ficar aí pra você aprender. Você não sabe, Henrique? Eita, gente, ela está fora. Bota um copo de água aqui do lado, se ela quiser tomar. É mais uma copo de água com canudo, para ela ficar... Oi, oi, oi. Tchau. Fã de vagabundos! Eu odeio vocês! Solta aí, meu filho. Estão ali. Me solta. Calma aí, calma aí. Me solta, filha. Eu te amo. Eu vou cagar aqui! Não, não, para, Cauê, para. Eu vou soltar. Taís, seguinte, eu vou soltar você. Só que você vai pedir perdão por tudo que você já me fez. O que eu já fiz, meu filho? É, porque você nunca me pediu desculpa. Ó! Pagabundo! Me pede desculpa com você. Não! Ai, ó, nem assim eu pede desculpa, velho. Tá vendo? Eu vou me soltar daqui, Tiago. Pede desculpa, Taís. Pega uma faca, solta ela. Se me der senha, eu vou te soltar. Daí, ó. Eu vou... Eu vou soltar ela, segura aí. Solta aí. Ó, eu vou te soltar. Eita! Cê está te soltando. Tá embolando demais aí, ó. Ó, para. Vai cortar a canela dela, vai. Tá, porra. Tirou um fino na feira ali, tá te soltando. Eita! Eita! Aaaaah! Eita! Tiago, por que que você não solta? Ó, dá a faca para ela. Solta a sua mão, ela se vira com o resto. Dá a faca para ela, ela vai correr atrás da gente com a faca. Você é doida? O que? Faz ideia de uma. A hora que escapar, você se prepara, tá? A hora que sair, você se prepara. A hora que sair, você se prepara. Eu não fiz nada, ó. Ele também não tem nada a ver com isso, não. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Corre, 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 corre. Se tranca aqui, ó. Se tranca, se tranca. Se tranca, se tranca. Se tranca, se tranca. A gente fica preso, né? Escolha. O que que é isso, você lá, filho? Vai, vai, vai. Vai, vai. Olha aqui. Eu tô toda... Mega. Ai, não. Não, não. Não. Não foi ideia minha. Não foi ideia minha. Eu não tenho a 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 minha. Você me paga, tá? Nunca mais cê entra lá nós. Nossa, véi. Olha aqui minhas pernas. Acho que cê tava dizendo na época. Olha aqui. Olha mais. Eu vou. Esse aqui é lei da minha da Pem. Uau. Você não quis pedir perdão, viu? Nossa, cara. Galera, ela mereceu Mas mereceu mesmo, foi da hora Foi, foi, mereceu Olha meus braços A ideia foi do Henrique? É, a ideia foi do Henrique Não, mas eu não... Era a outra ideia Ela tá aqui Mas a ideia que eu fiz não foi essa não Foi pior, né? A piada dela era a pior Nossa, velho Ô, mas peraí, você achou que nós ia fazer o quê? Nossa, uma montada Ela me acertou uma chinelada aqui, ó Tá vermelho Galera, desce muito o dedo no like Se você não for inscrito, se inscreva Deixem nos comentários ideias Pra nós trovar mais a Thaís Fechou? Fui!